Eu já estava com saudades do meu bairro na TV de conversar com o André Aranha nas sextas-feiras E hoje eu sei que o nosso repórter vai trazer os preparativos para o aniversário de dois distritos de Campinas Onde você está e vai ter festa amanhã? Boa tarde André Pois é, boa tarde para você Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo ligado no Jornal Câmara Campinas Eu confesso para você que também estava com muitas saudades do meu bairro na TV Na sexta-feira passada foi feriado Bom, e como você disse, amanhã é dia de aniversário, onde eu estou? Eu estou em Sousas, que é um distrito de Campinas, que está comemorando 223 anos Assim como Joaquim Egídio, que é outro distrito aqui de Campinas, fica pertinho Então vai ter muita comemoração amanhã por aqui, eu estou na Praça Beira Rio Bom, e eu estou com a organizadora do evento, que é a Sandra, vai conversar com a gente Para falar tantas programações para a gente aqui no Jornal Câmara Notícia Boa tarde Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês A programação começa às 8 horas, saindo da Estação Ambiental de Joaquim Egídio Com uma caminhada rural Aí o pessoal vai chegar nessa segunda trilha aqui, que chega até Sousas E vai ser recepcionado com café da manhã aqui na praça Com frutas e outras, bolo, café, essa coisa toda E depois da caminhada vai ter a parte da solenidade com as autoridades Daqui do distrito e de Campinas E depois nós vamos fazer um passeio turístico pelos pontos históricos de Sousas e Joaquim Egídio O transporte vai ser feito através de uma jardineira É um carro antigo, que é aqui na região, que ele já atua na região Bom, vai ter fã de truck também, bastante coisa Depois dessa programação a gente vai ter bastante shows, comemorações Comida italiana, food truck, shopping, para quem gosta, suco Porque aqui tem origem italiana os moradores 90% da população hoje aqui dos distritos ainda são italianos Muito desses imigrantes na época, quando chegaram da Itália aqui em Sousas Muitos foram embora, mas ainda, 90% ainda permanece E a gente tem muitas famílias tradicionais Então foi essa, em 2011 o ex-vereador Seba Torres fez um decreto-lei Para instituir o aniversário dos distritos E por que pela primeira vez só está sendo comemorado? É estranho isso, porque através de um estudo, de uma pesquisa De um morador aqui, ele chegou nessa data Foi em 1796, quando houve a partilha das terras Começou a haver o partilhamento das terras para os sesmeiros Então foi a partir daí que a história aqui começou Então se for comparar com Campinas Hoje, Campinas é 245 anos, a gente está quase igualando aí Mas assim, é uma forma da gente poder valorizar a nossa cultura Nossa história, é essa a ideia Muito obrigado pela entrevista Vou aproveitar um pouco o tempinho aqui para falar com o João também Que é morador aqui de Sousas O que você pode falar sobre o distrito aqui? Você também que tem descendência italiana Boa tarde para você Boa tarde, tudo bom? Sousas é o paraíso que todos gostariam de morar Eu acho que não tem o que falar Quem vem para cá, se instala São vários condomínios que tem agora instalando aqui E todo mundo vem, gosta de morar aqui Porque é um paraíso Não tem o... Sousas é Sousas Você nasceu e cresceu aqui Trabalha aqui, tem comércio aqui Vai comemorar amanhã aqui na Praça Beira Rio Estaremos aqui na praça, todo mundo E convidando todo mundo para vir Porque é isso 50 anos que eu moro aqui Nunca mudei daqui Estudei no Tomás Alves Grande colégio estadual E sempre Agora que eu estou trabalhando aqui Trabalava em Campinas Agora eu estou trabalhando em Sousas Tocando comércio aqui da família Já de 70 anos E o que você mais gosta aqui de Sousas? Aqui é a tranquilidade O clima O clima Tranquilidade A população Sempre acolhedora Não tem o que falar Sousas é Sousas E de todas essas atividades que a Sandra falou Que vão ter amanhã Aqui na Praça Beira Rio Aqui em Sousas Na comemoração do aniversário Qual é a que mais te anima? A comida italiana Os shows O que você pode falar? O que você está ansioso para vir amanhã? Ah, temos a Fatih O Fagner e a Fatih Que eles são da terra Vão cantar Vão tocar aqui Eles E as comidas Italiana Como sempre Vai ser a atração principal Então tá bom Muito obrigado pela entrevista Obrigado Tudo de bom Tá certo Obrigado também para você Sandra Pelas informações Obrigado também para você